o e 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 ok e 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 Eu não vou dizer isso Isto é DRAGON FORCE? Eu acho que não precisa mudar a DRAGON FORCE Diga, isso era melhor Acho que a permissão era mesmo Não há crise, eu vou dar um choque Um tratamento de choque ao Boomer Eu não vou segurar nas minhas merdas Eu não vou segurar nas minhas merdas Por causa disso, sabes? Queres me dar a partir das minhas costas Eu sou mais velho que tu, eu não tenho que estar a ficar de peso Já tens Segura nisto Olha a sepita lá ao fundo Mas até há tempo Ah, droga, agora a gente está nisso É, diga, cuidado Que que é? Vamos a tirar da inimigos Olha atrás, tique rico Vai, não, esquece Ahn... Não Ah, estou à frente Olha a minha cita Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Isso não funciona, tímido Não, não Não, não Não, não Não, 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 não. O que é isso? Sabe qual foi a parte mais engraçada? Ficando o carro e se morreu Eu não digo que está a gente acham piada Vocês são um bando de psicopatas, vocês riam-se do sofrimento de outra pessoa É uma teia O que o Odigas queres é como ajudar O Odigas estava a tentar chegar a vez de ele partir na testa Vai logo com o sofrimento ao poder que o Rito estava a fazer O Rito estava a fazer ainda mais sofrimento O Rito é que é um dos maiores psicopatas aqui E o Riso de seu sofrimento, o Riso adora a ver Chama-se mesoquismo Eu sei Eu sei Tu diz essa palavra de hoje para o teu próprio bem Desculpa Santinho Daí Santinho à Maria Santinho Maria Santinho Maria Santinho Maria É É É A próxima A próxima A próxima A próxima Rita